Opa! Fala, meus cozinheiros, meus cozinheiros! Tudo bem com vocês? Estão muito bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer um risoto de alho poró com mascarpone, ó, de dar água na boca. Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo, mede o dedo no like, coloque no comentário que eu fico muito feliz e é muito importante para eu saber o que você está achando deste canal aqui e o que você ainda quer ver. Então é isso, bora cozinhar! E antes da gente começar, como eu sempre falo, aqui embaixo na descrição estão todos os ingredientes. Então presta atenção na receita e depois você vai lá anotar tudo certinho para fazer aí na sua casa. E olha só! É, então, não encontrei mascarpone. Substitua por cream cheese, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu tenho mais ou menos umas 3 colheres de sopa de mascarpone ou pode ser um cream cheese. E aí Legenda Adriana Zanotto Vou cortar aqui a partezinha de baixo do meu alho poró e vou tirar a primeira película aqui, a primeira pétala de cima, vamos dizer assim, não sei como chamar, mas que não tá muito bonita e agora a de baixo está bem bonita. Minha cebola eu vou cortar ao meio, vamos descascar a nossa cebola, vocês viram que eu tô com uma pequena, se você gosta muito de cebola você pode colocar mais, não tem problema nenhum. Vou pegar essa minha cebola, vou cortar aqui ó, ao meio, só que sem terminar de cortar, tá vendo? Ela ainda tá presa e aí a gente vai vir ó e cortar ela aqui assim ó. Cubinhos pequenos, já vou cortar a outra, mas primeiro vou mostrar como que eu vou cortar aqui ó, o meu alho poró. Primeiro, eu vou separar um pedacinho pra poder fazer ali na minha air fryer meio que um chipzinho crocante de alho poró pra gente colocar por cima tá do nosso risoto, fazer um enfeite, fazer uma coisa bem bonita. Mas eu vou utilizar essa parte aqui um pouquinho mais verde pra poder fazer isso. Fiz assim, eu vou vir cortando ó, rodelas não muito grossas nem muito finas. E olha só, tô com a minha fatia aqui ó, eu vou vir e vou dar só um corte de um lado só, ou seja, vai ficar assim ó, compridinho, tão vendo ó? Vai ficar bem bonito na hora que a gente tostar ali na air fryer. E agora o que que a gente vai fazer com o resto do alho poró? A gente vai vir ó, vamos cortar uma quantidade aqui, vamos dividir ao meio. Olha mais ou menos a largura que eu estou cortando ó. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o nosso fogo no máximo. Ligou o seu fogo no máximo, você vai colocar aqui ó, um pouco de gordura, pode ser manteiga, pode ser azeite, pode ser óleo. Deixa esquentar aqui a sua panela e a sua gordura por uns dois minutinhos e a gente já vai colocar o nosso óleo poró. A gente coloca em fogo alto porque a gente não quer que esse óleo poró fique aqui cozinhando, tá? A gente quer jogar, dar uma forzinha nele e já tirar. E olha só, dois minutinhos aqui no fogo ó, já deu uma suadinha, mas ainda não está muito murcho, ainda tá um pouquinho firminho o nosso óleo poró. Eu já vou retirar e colocar de volta nesse potinho e reservar para o final do nosso risoto. Agora que a gente já tirou o nosso óleo poró, a gente põe mais um tiquinho de gordura, deixa esquentar de novo e a gente vai jogar a nossa cebola. E olha lá, deu uma boa mochada na sua cebola, pegou uma corzinha, a gente vai jogar todo o nosso arroz, 300 gramas de arroz. Agora a gente vai entrar com o nosso vinho até cobrir o fundo da nossa panela. E olha lá, cobriu o fundo da nossa panela, dá para enxergar bem, o nosso vinho é o suficiente. E agora que você colocou o seu vinho, vem a parte mais importante, a que você mais vai precisar de um pouquinho de paciência, mas é a que vai determinar se o seu risoto vai ficar bom ou se ele não vai ficar bom. Que é a parte de que você vai começar a colocar o seu caldo de pouquinho em pouquinho e vai ter que mexer o tempo inteiro. Não pode parar de mexer o seu risoto, tá? Senão ele vai empelotar, vai grudar o arroz um no outro e não é legal, tá? E a segunda questão de você ter que mexer o tempo inteiro o seu arroz é porque isso vai fazer você soltar muito amido e vai fazer o seu risoto ficar muito, muito cremoso. Se você não estiver com o seu caldo em uma garrafa, estiver em uma panela, você vai pegar uma concha e vai colocar duas conchas de caldo a cada vez. Colocou duas conchas, mexe até secar, depois mais duas conchas até secar e assim vai. E outro detalhe muito importante é que o seu fogo tem que estar o mais baixo possível, quase desligando, tá? O seu risoto ele nunca pode ferver. Ah, Erika, mas o que acontece se eu deixar ele ferver? Você provavelmente vai cozinhar por fora do seu grão de arroz e não por dentro. Então vai ficar mole por fora, porém cru por dentro. E conforme você for fazendo, vai sempre experimentando pro seu arroz não passar do ponto. Ele tem que ser al dente, tá? O risoto é sempre al dente. E al dente significa que não é nem mole, nem cru, tá? É ao ponto. E olha o nosso alho poró aqui, ó, que a gente cortou pra fazer a decoração. A gente vai jogar aqui uma quantidadezinha de azeite, não precisa ser muito não. E aí a gente vai misturar, ó, pra passar azeite em todos eles. Terminou de mexer, pegou azeite em tudo, você vai colocar na sua air fryer. Se você tiver, se não tiver, você pode fazer a decoração de outra forma, no forno ou numa frigideira, também funciona. Eu coloquei um pouco de papai manteiga aqui no fundo e vou despejar aqui em cima. Agora você vai vir, ó, já temperando com um tiquinho de sal. Vai ligar a sua air fryer no 200, que é o máximo, por um tempinho e vai sempre dando uma olhada. Isso não tem um tempo exato, tá? É até ficar bem crocantinho, até ficar bem douradinho. E olha lá, meu fogo ainda está ligado no mais baixo possível. Cheguei no ponto exato que eu quero do meu arroz, al dente. Agora eu vou colocar todo o alho poró de volta aqui na minha panela. E junto com o meu alho poró, 3 colheres de manteiga bem gelada, tá, galera? Risoto quente e manteiga muito gelada. Jogou a manteiga, é um processo que tem que ser muito rápido. Você tem que começar a mexer muito, muito rápido pra que o seu risoto não fique gorduroso, pra que emulsifique essa manteiga no meio do seu risoto, tá? Terminou de misturar a sua manteiga, ela deu brilho, deu cremosidade e sabor pro seu risoto, tá? Agora a gente vai colocar tanto o queijo parmesão, e eu coloquei aqui mais ou menos 40 gramas por pessoa, então 120 gramas mais ou menos. E vamos colocar também aqui, ó, o nosso queijo mascarpone, ou pode ser substituído também por cream cheese. E aqui eu tenho mais ou menos umas 3 colheres de sopa. E como vocês viram, ele tá mais grossinho, eu tirei o soro e deixei somente a polpinha mesmo dele. Terminou de misturar, derreteu todo o seu queijo, agora a gente vai empratar, e vamos pegar também aquele alho poró que a gente deixou ali, ó, fazendo pra enfeitar em cima. E olha só, no último minuto eu tive a ideia de picar, ó, linguiça calabresa em cubinhos, e dar uma fritada até ela ficar bem crocante, vai ficar lindo no prato. E olha só o resultado, olha esse risotão passando na tela de vocês, que coisa mais linda. E além de linda, é saboroso, isso é muito importante. E agora eu vou provar aqui. O mascarpone dá um gosto tão incrível que vocês não têm noção. E olha, que eu já provei muito risoto nessa vida. Mas o de mascarpone é um dos meus favoritos. E eu recomendo muito também que vocês comam com uma saladinha, com um toque de limão, que fica, ó, incrível. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Falou, heróis, e fui! E aí E aí